Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. O saneamento básico é ao mesmo tempo um dos maiores problemas da água no mundo e também uma grande solução. Essa foi a conclusão do Fórum Mundial da Água na França em 2012. Mas o que isso significa? Os investimentos em saneamento abrem a possibilidade de melhoria das águas dos rios. Isso porque as obras de infraestrutura também levam ao desenvolvimento e contribuem para a erradicação da pobreza no planeta. É, mas os passos foram lentos até chegar a um modelo adequado e que contribuísse para uma melhor qualidade de vida da população. Mas vamos saber como começou essa história aqui no Brasil. Com a chegada do colonizador europeu e dos africanos em nosso país, muitas doenças como varíola, tuberculose e sarampo se disseminaram rapidamente e resultaram em epidemias que matavam os índios com frequência. Foi só em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que o saneamento básico começou a ser pensado. O abastecimento da cidade basicamente se dava através de chafarizes, não havia um serviço de saneamento organizado, muito menos de coleta de resíduos ou de coleta mesmo das fezes. Essa aí é a época dos tigres. Os tigres eram os escravos responsáveis por transportar os barris de fezes para a área periférica da cidade. E eram chamados de tigres porque aqueles barris eram transportados no ombro e na cabeça, eles vazavam e listravam com as fezes as cores escuras dos escravos que faziam esse transporte. Em 1888, terminou a escravatura e não havia mão de obra suficiente para transportar água e dejetos. O início da solução veio apenas em 1944, quando a Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública foi criada em parceria com os Estados Unidos. Ela ficou responsável por organizar os primeiros serviços municipais de água e esgoto e durou até 1964. Foi exatamente neste ano que foi organizado um Plano Nacional de Saneamento, Planasa, marcando então a criação da primeira lei sobre o assunto. Na mesma década, veio a Lei 5.318 de 1967, que instituiu a Política Nacional de Saneamento e criou o Conselho Nacional de Saneamento. Na década de 60, o percentual de domicílios com esgoto sanitário inadequado caiu. Mas ainda assim, apenas 13% das moradias estavam ligadas à rede geral de esgoto. Na década de 70, depois dos investimentos do 2º Plano Nacional de Desenvolvimento, a rede geral de esgoto mais que dobrou de tamanho e chegou a 28% em 1980, 35% em 1991 e 47% nos anos 2000. Apesar de todo o avanço, menos da metade dos domicílios brasileiros tinha acesso à rede geral de esgoto. Nos grandes centros urbanos, você tem a preocupação com a drenagem urbana, com a coleta de lixo, coleta e tratamento de esgotos. Então é impensável realmente você pensar em habitação sem pensar primeiro no saneamento. Nisse Pereira Santana, dona de casa. Mora em Santa Maria, que fica a 30 quilômetros de Brasília. Há 21 anos, foi tentar a vida com o marido e os filhos na região. No início, só tinha luz improvisada, pouca água e nem sinal da rede de esgoto. Era muita poeira, né? O esgoto nas ruas, muito buraco nas ruas, né? Quando era chuva, o tempo de chuva era lama. Quando era seca, era poeira. Era muita poeira, era muito difícil, né? Esgoto correndo a céu aberto. Uma realidade vivida por muitos brasileiros que cresciam em meio a condições precárias. Tinha muito esgoto na rua, né? Correndo nas ruas e as crianças brincavam, né? Criança não tem noção, né? Aí elas brincavam com essa água podre, né? Era muito ruim, sim, sabe? Muita preocupação, né? A Constituição de 1988 deu o pontapé inicial para muitas ações de saneamento do país. Um exemplo disso é que o Ministério da Saúde passou a ser responsável pela política nacional de saneamento básico e os governos federal, estadual e municipal passaram a promover programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento. Mas, mesmo com todos os avanços, era difícil chegar a um acordo para instituir uma lei específica sobre o assunto. Foram décadas de discussão. O período que se seguiu a Constituição foi um período exatamente de disputa sobre um novo modelo. De modo simplificado, nós poderíamos dizer que havia duas visões em jogo, talvez três. Uma visão trabalhando, mas a questão do municipalismo, dando prioridade à democratização do planejamento e da prestação de serviço que deveria estar mais perto do usuário que paga as tarifas que sustentam o serviço de água e esgoto, por exemplo. Além de conviver com péssimas condições de saneamento, a população também enfrentava as doenças causadas pela falta de tratamento da água e esgoto. Hoje, a realidade é outra na cidade onde Nisse mora. Muita coisa mudou, mas ela lembra que foi preciso resistir. Tinha dificuldade, porque o mau cheiro era muito ruim, tinha todo esse incômodo, esse desconforto. Era difícil, mas não era impossível, a gente conseguiu sobreviver, não era fácil. Mas estamos aqui hoje. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que podem participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Era preciso mais que uma legislação. Então o Brasil deu início a um desafio em busca de uma situação melhor. Foi criada a Política Nacional de Saneamento Básico, que trouxe benefícios em vários aspectos e priorizou a saúde dos brasileiros, reduzindo a disseminação de doenças. E isso tudo seguindo uma única receita, o tratamento da água e do esgoto. Uma forma de sair da estaca zero no quesito desenvolvimento. Foi só em 2007 que o tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos ganhou um reforço de peso. Neste ano, foi criada a primeira lei específica sobre saneamento básico no Brasil, a 11.445. Especialistas afirmam que ela foi um divisor de águas para o setor. A 11.445, 2007, foi que estabeleceu as regras básicas para o saneamento. Até então, a legislação era esparsa e pouco observada. Foi realmente um marco, porque ela estabeleceu, inclusive, a regulação para o setor de saneamento. Ganha-se força com a publicação dessa lei. É uma política que impacta também o entorno do Distrito Federal, impacta, na verdade, todo o país. E aí você tem uma regulamentação, você tem uma cobrança maior, não só da sociedade, mas das instituições reguladoras. E isso, com certeza, só vem enriquecer. Então, o que a lei fez? A lei, de uma certa maneira, equilibrou. Ela focou, primeiro, na necessidade de um planejamento democrático. Planejamento democrático quer dizer, aquele que paga pelo serviço, ou seja, nós, cidadãos, que usamos o serviço, temos direito à voz para definir quais são as prioridades. A lei instituiu as diretrizes nacionais de saneamento básico e determinou o planejamento, a fiscalização, regulação e o controle social para administrar os serviços. A legislação também prevê a cooperação entre União, Estados e Municípios e garante a universalização do acesso, eficiência, qualidade e aplicação das políticas públicas. A regulação veio para disciplinar e para tornar efetiva a prestação dos serviços públicos, não só no setor de saneamento, mas em diversos outros setores. Isso foi a regulação com a autonomia dada às agências reguladoras para cobrar, para fiscalizar, para implementar, de fato, as políticas públicas no que diz respeito aos serviços públicos em geral. A política pública na área de saneamento está bem descrita na lei, na lei de 2007, e cabe ao governo federal a sua participação como incentivador, como financiador. Isso nós estamos conseguindo fazer, os recursos disponíveis do Fundo de Garantia e do Orçamento Geral da União devem melhorar a partir da situação do Brasil, a partir que a situação do Brasil melhore. E esses recursos disponíveis também devem melhorar. O responsável pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste explica que a Sudeco, que faz parte da União, realiza pesquisas para colocar em prática as obras de infraestrutura necessárias. Nós temos aí aplicado somente em drenagem, canalização nessa região, que também é um componente de saneamento básico, nos últimos quatro anos, mais de 22 milhões de reais. Então a Sudeco, ela prioriza a aplicação dos seus recursos de transferência voluntária com base nesses levantamentos apresentados por esse estudo. Os recursos utilizados para ações e obras de saneamento básico vêm do Governo Federal, por meio de financiamentos ou do Orçamento Geral da União. Mas empresas estaduais de saneamento, prefeituras, estados e serviços municipais também disponibilizam dos fundos. Esses recursos vêm de taxas de serviços públicos, pagas pela população, para que os municípios realizem projetos e benfeitorias. Nós podemos apoiar projetos de saneamento num piso aí de 10, 15 milhões até um bilhão, se for o caso, que é o tamanho do nosso orçamento para financiamento. Agora, quando esse objeto, ele não é tratado como uma concessão, quem paga essa conta é o cidadão. De acordo com a lei, os serviços públicos de saneamento básico ficam responsáveis pelo planejamento, levando em consideração o atendimento essencial à saúde pública. E os municípios que, de fato, colocarem o plano em prática, ganham incentivos. Inclusive, o plano de saneamento básico está atrelado diretamente à liberação de recursos. O município que não fizer o seu plano de saneamento básico não poderá ter acesso a recursos federais. Outro legado da lei é o Plan Sabe. Coordenado pelo Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico tem o objetivo não só de investir, mas também de colher sugestões e contribuições de setores especializados e da sociedade sobre ações e procedimentos que vão orientar a política de saneamento básico no país. O Plan Sabe, que é o Plano Nacional de Saneamento, que entrou em vigor a partir de 2014, com a vigência de 20 anos, ele estabelece que devem ser investidos cerca de 500 bilhões de reais nos próximos 20 anos, para que a gente consiga atingir essa meta. não são 100% em todas as áreas, mas é quase, e 100% nas áreas urbanas. É uma meta excelente, a meta do Plan Sabe. Léo Heller, engenheiro civil e professor universitário, foi designado como relator especial da Organização das Nações Unidas sobre Água e Saneamento. Ele é responsável por levar soluções aos governos para regiões em que esses tópicos ainda não são tão desenvolvidos. Léo, muito obrigada pela participação, por estar aqui conosco. E a primeira pergunta é, a Lei nº 11.445 veio como divisor de águas na questão do saneamento básico, mas ela realmente conseguiu colocar ações efetivas sobre o assunto aqui no Brasil, ou a gente ainda precisa desenvolver muito essa questão no nosso país? Eu penso que uma boa resposta para isso foi dada pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan Sabe. O Plan Sabe, ele chama muita atenção para a necessidade de investir no que se chama de medidas estruturantes. O que seriam medidas estruturantes? São medidas que fortaleceriam mais o prestador, seja ele público ou privado, não importa. de tal maneira que o prestador pudesse utilizar melhor os recursos, trabalhar com mais eficiência, trabalhar com mais efetividade, ter políticas tarifárias mais adequadas, que por um lado não comprometessem o acesso dos pobres, mas por outro garantissem um superávit nos sistemas que pudesse ser reinvestido na expansão, na melhoria de desempenho dos sistemas. Então, eu penso que esse deveria ser um grande investimento com recursos públicos brasileiros, melhorar, aumentar o patamar da capacidade de desempenho dos prestadores de serviço. O investimento no tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos está diretamente ligado à prevenção de doenças. O Atlas de Saneamento do IBGE, publicado em 2011, mostra que diarreias, hepatite A, dengue, febre amarela, leishmaniose e inclusive conjuntivite são doenças que podem ser relacionadas à falta de saneamento básico. A leptospirose, por exemplo, é transmitida principalmente pelo contato com a água contaminada por urina de rato. Em 2008, cerca de 12% dos municípios brasileiros apresentaram casos confirmados da doença. Em 3% deles, houve mortes. A falta de saneamento leva a enormes riscos, a um vasto conjunto de doenças. Doenças diarreicas têm sido utilizadas como um indicador importante disso. Mas não só doenças diarreicas, é importante inclusive chamar a atenção no momento atual para a chamada tríplice epidemia que o Brasil enfrenta, dengue, zika e chikungunya. A falta de saneamento é um dos fatores que explica por que essa epidemia está aí e por que há uma enorme dificuldade de controlar as três epidemias. E investir em saneamento é investir em saúde. A Organização Mundial de Saúde sempre colocou que para cada um real, investir em saneamento básico, você economiza cinco em saúde. Então, eu imagino que isso é uma inversão da forma de tratar da saúde pública. Saneamento básico por si só não é só oferta de água ou coleta de lixo ou tratamento de esgoto. Saneamento básico por si só é investimento direto na saúde de toda a população. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Passados quase 10 anos da Política Nacional de Saneamento Básico, nós demos um salto em planejamento sanitário. Mas é preciso muito mais. Ainda existem regiões carentes no país em situação precária, com esgoto a céu aberto. Uma realidade difícil de resolver e que depende de mais investimento. Um posto difícil de alcançar para que o Brasil possa estar de vez entre os países desenvolvidos. Uma legislação que veio para revolucionar o saneamento básico no Brasil, mas que ainda enfrenta vários desafios. O crescimento desordenado das cidades e o investimento insuficiente no setor dificultam a implantação de políticas públicas previstas na lei. O saneamento hoje no Brasil está num estágio comparável à África subsaariana. Ela é das menores da América Latina. Nossos vizinhos todos têm índices melhores do que a gente na área de saneamento. Então, e nós precisamos investir muito para que isso, para que a gente consiga levar o desenvolvimento do saneamento no mesmo patamar, ao mesmo patamar da nossa condição econômica. Nós vínhamos em um ritmo interessante de investimentos. A partir de 2007, aproximadamente, estava havendo um crescente ritmo de investimento federal, no âmbito do PAC, principalmente. O que era um quadro otimista. O PAC iniciou com investimentos, às vezes, não muito adequados, o setor desestruturado, falta de projetos. Mas, ao longo do tempo, foi se criando uma certa cultura de usar melhor investimentos. Me preocupa se houver uma redução desse ritmo. Isso já passa a ocorrer, parte do ano passado e neste ano, e me preocupa como ocorrerá no futuro. A falta de investimento reflete nos estados e no dia a dia da população. Em Águas Lindas, município de Goiás, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Brasília, alguns bairros ainda não têm sistema de esgoto. Segundo os moradores do Jardim América 2, a prefeitura já fez a tubulação e prometeu entregar a obra de saneamento quando a rua estiver pronta. Até agora, seu Josemar está só com a promessa. No começo de 2015, fez isso aqui, começou a passar essa água aqui por viagem, depois passou para essa aqui. A água por viagem passou essa rede de esgoto aqui, mas provavelmente até hoje ninguém tem esgoto aqui. Luciana é vizinha de Josemar. Ela mora no bairro há 18 anos. Desde que se mudou para a região, utiliza a fossa que construiu no quintal para armazenar os dejetos da família. Se a gente quiser mesmo uma qualidade de vida, a gente tem que providenciar, né? Agora está a fossa que o meu marido providenciou e a gente está providenciando a outra, bem no cantinho, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, porque a gente tem criança em casa, né? A gente tem criança em casa, né? No Distrito Federal, a situação não é diferente. Estamos no setor habitacional Sol Nascente, a 40 quilômetros do plano piloto. E aqui já foi considerada a maior favela a céu aberto da América Latina. O crescimento desordenado veio junto com a falta de infraestrutura, que tem que estar diretamente ligada ao saneamento básico. Sobre isso, vamos conversar com o professor Frederico Flósculo, que é da UNB do Setor de Arquitetura e Urbanismo. Professor, sem infraestrutura, não tem como ter saneamento, não é isso? Exatamente. O saneamento é fundamento da infraestrutura urbana, né? Juntamente com a coleta de águas pluviais, com fornecimento de energia, de comunicação, de vias, de boas calçadas, da acessibilidade, da mobilidade da população. Esse conjunto de condições elementares da civilização urbana e brasileira tem que ser contempladas e o Estado tem a obrigação de se antecipar a ocupação desordenada de todas as formas, que só acontece na ausência do Estado, quando o Estado não planeja seu próprio território. Andando um pouco pelas ruas da região, vimos muito entulho e poeira, mas o problema é ainda maior. Vocês têm algum tipo de tratamento de esgoto? Não. Nenhum. E como é que vocês se viram nessa questão? Vocês construíram fossa? Como é que é? Não tem fossa nenhuma, não. Água é jogada aí na rua. Na rua? Isso. E como é que fica com a questão de doença aqui com as crianças? Ah, eu sei lá. Já está difícil, né? Não tem médico aqui, só na Silônia. Para o Fábio, que mora em Santa Maria, região administrativa do DF, a 26 quilômetros da capital federal, o problema do esgoto acabou prejudicando os negócios. Ele tem uma marcenaria, principal fonte de renda da família. Pelo mau cheiro, eu tenho que fechar as portas quando o cliente vem aí, porque não tem condição de entrar na minha loja. Porque, às vezes, o esgoto corre, como vocês podem ver ali, o esgoto corre do lado, na minha porta. E isso dificulta a questão do meu trabalho, entendeu? A questão do meu sustento, de tirar o meu pão daí. A coordenadora de operação da Caesb afirma que a Companhia de Água e Esgoto de Brasília estuda a melhor forma de atender as comunidades que ainda não possuem tratamento de esgoto. A Caesb, ela hoje, ela trabalha com projetos, né? Avaliando justamente essas comunidades que são mais difíceis de serem atendidas com a coleta de esgoto. Nosso índice de coleta de esgotos é um índice alto e hoje as comunidades que ainda não foram atendidas são aquelas que ficam mais distantes ou então áreas muito acidentadas, que são aí desses condomínios, esse avanço de condomínios que ocorreram. Porque a Caesb está desenvolvendo estudos para ver de que maneira consegue atender essas comunidades. Houve mais um avanço em relação à economia de recursos hídricos e que favorece a população de baixa renda. A lei 13.312 de 2016 determina que novos condomínios residenciais adotem hidrômetros individuais num prazo de cinco anos. Falamos de infraestrutura, de crescimento desordenado e aqui é um desses exemplos, não é? O crescimento desordenado já tem entulho, resto de obras de construção que inclusive podem impactar no Rio Descoberto, não é? Como é que esse resto de obra aqui vai chegar ao Rio Descoberto? Pois é. Aqui no Sol Nascente, que é uma grande, uma gigantesca ocupação irregular, você não teve o Estado antecipando-se e criando as condições de urbanização e os grileiros, os ocupantes fazendo isso. Nós estamos aqui numa das bordas dessa topografia difícil e essa borda já anuncia todos os problemas que você tem associados às águas de chuva e ao tratamento de esgoto, não é? E você tem aqui o entulho, o lixo já chegando e fechando essa descida para uma parte da topografia que vai chegando no Rio Descoberto. Então toda a água de superfície que vier dessa rua, todo o esgoto que vier dessas casas vão ter nessa primeira baixada que leva a uma segunda e que leva ao Rio Descoberto, que é um gigantesco vale que atravessa todo o setor oeste do Distrito Federal e cuja pureza de águas nós estamos comprometendo com essas ocupações irregulares. O Rio Descoberto fica na divisa oeste do Distrito Federal com Goiás e responde pelo abastecimento de 60% da água potável da capital federal. O vale do Rio Descoberto é um vale maravilhoso para a agricultura e também para a ocupação urbana. É possível ocupar urbanamente esse vale? Claro! Mas de um modo planejado, sustentável, exemplar e digno do século XXI. O que está acontecendo aqui é medieval, é inaceitado. Na década de 70, o Lago Paranoá passou por um processo parecido. O esgoto era despejado sem tratamento adequado. Isso desequilibrou o ecossistema do lago e Brasília teve que conviver com o mau cheiro por uma semana. O presidente na época, Ernesto Geisel, incomodado com a situação, exigiu que providências fossem tomadas. Com essa nova tecnologia, já também buscando tratamento terciário avançado com remoção de nutrientes, a gente teve então uma remoção, uma eficiência maior dessas ETs e com isso a recuperação do Lago Paranoá, que foi uma recuperação gradativa que impactou diretamente no ecossistema Lago Paranoá, proporcionando a proliferação dessa vida aquática e da bauneabilidade do lago, que é o que hoje a gente pode oferecer para a sociedade. A intervenção deu resultados e hoje o Lago Paranoá virou referência em tratamento de água e esgoto. A gente conta ainda com até o fator de diluição do próprio lago e a vida aquática, esse ecossistema riquíssimo para poder dar essas condições de bauneabilidade. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Tchau!